Mel e Kuniman com a camiseta do B&B. Eles se encontraram em 2016. São 149 jogos, portanto hoje o jogo está no GRANDO 100%. O jogo é o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil... Música No tag de volta e gurizada estamos mais um jogo do Grêmio. Olha a diferença do jogo contra o Ceará no Brasileiro de Aspirantes. Com certeza ia ter realmente uma diferença grande, né? Até porque hoje é domingo, 4 horas da tarde, domingo ensolarado, domingo propício hoje para o dia de Grêmio. E aquele dia era uma quarta-feira, 5 horas da tarde e era o time de transição. Mas cara, uma galera, uma galera aqui, velho. Estou mostrando para vocês aí, fazendo churrasco e tudo mais. Agora, 15 para as 2 da tarde, mas a gente chegou, acho que era meio dia e meia, uma da tarde mais ou menos. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco menor, porque o outro vídeo, cara, ficou muito comprido. Deu uma hora de vídeo, chegou dentro da Arena do Grêmio. Eu já tinha mais de, sei lá, mano, 30 minutos de vídeo para editar, para postar e tudo mais. Então, dessa vez, eu vou trazer aí menos, né? Um pouco menos aqui do pré-jogo para depois na Arena a gente trazer mais. Porque eu tenho certeza que hoje o clima vai ser diferente. Hoje, a gente... Vamos, meu! Vamos, Grisada! Então, Grisada, hoje o clima vai ser diferente. Hoje a gente tem que empurrar o Grêmio. Hoje a gente vai ter lotação, a primeiro jogo com lotação total dos ingressos divulgados, né? Os ingressos disponibilizados vão ter mais de 17.200 de público total hoje na Arena do Grêmio. Grisada, como eu falei, é que é umas 11h30, por aí 11h30, meio-dia, agora é duas da tarde. Isso aqui já está cheio, aqui perto do Bar da Isa. E, cara, vou falar, já aconteceu de tudo hoje. Já apareceu palmeirense aqui, deu confusão, por mais que os palmeirenses são aliados. E se tiver algum palmeirense assistindo, mano, vocês vão estar sempre sendo bem-vindos. Palmeirenses, vascaínos, atleticanos, né? O pessoal do Galo aí, todo mundo é bem-vindo aqui. A gente convidou, a gente deu uma gelada pra eles, o pessoal do Palmeiras. Mas tinha dado uma complicação aí com alguns palmeirenses aí, com os gremistas que não estavam ligados aí nessa amizade. Também tinham uns problemas pessoais, mas enfim, Grisada. Já aconteceu muita coisa, a gente está fazendo churrasco aqui agora. Daqui a pouquinho eu vou mais pra galera, conversar com o pessoal. Mas é isso aí, Grisada. Primeiro takezinho aí que eu estou conversando com vocês. Vou almoçar ainda, porque vai ser duas horas. Eu só dei uma beliscada aí no salsichão. E daqui a pouquinho vai ter uns churras bem da hora aí pra gente dar uma alimentada, forrar o estômago pra depois ir pro jogo. Porque hoje, mano, o Grêmio tem que ganhar. E esperamos aí, velho. Esperamos que a gente saia com esses três pontos, porque senão vai complicar demais. O Santos ganhou ontem. Já vai se afastar bastante do Grêmio, caso o Grêmio não vença hoje. Beleza? Vamos que vamos. Fala, Grisada. Ele aqui. Fala aí, meu bruxo. Dia de Grêmio na área, Grisada. Segue lá o dia de Grêmio, pré-jogo lá no dia de Grêmio. Ó. Tem um abraço, teu especial. E um abraço especial, primeiramente, pro Notag, que chegou ao meio-dia, pronto pro café da tarde no pré-jogo. Onze e meia. Onze e meia. Onze e meia. Pronto pro café da tarde no pré-jogo, porque, porra, jogo às quatro tem que chegar às nove. E outra coisa, um beijo pro Carlos Cristiano, Grêmio Historiador. Olha aí, hein, Carlão. Maior acervo de Grêmio no Instagram. Segue lá, segue lá. Já era. Tem dois perfis, o Grêmio Historiador, todos os produtos de Grêmio. E o Grê Historiador, só camisa de Grêmio, Grisada. Cara, é bom. Só camisa antiga. E o Notag, o Notag chegou pro café da tarde. Diz aí, meu, e o jogo hoje, tu acha que o Grêmio ganha, tá de ver se difícil? Meu, claro que nós vamos ganhar, a força da torcida, e já era. É isso aí, vai dar o 1x0, 2x0. É isso aí, Fustri na área. Um beijo. Tamo junto, valeu. E o Super Grêmio realmente tá demais. Ô, meu, toma a área, hein. Hoje, hoje, hoje tem que dar aí, mano. Hoje a gente tem que dar a volta por cima. Hoje tá. Se não ganhar hoje. Que empresa, pai? É uma empresa, não é? O Tec? Não, a Grêmio, a outra. A Booyah, a Booyah. Hoje eu posto live? Vamos olhar, Booyah é Grêmio. Olha, e Booyah é Grêmio, gurizada. O que que não é? É uma agência de termos. É uma plataforma de lives. Plataforma de lives. Booyah, plataforma de lives, é Grêmio. Não adianta, gurizada. É nóis. Pré-jogo bombando aqui, quero saber de cada um de vocês aí, a expectativa pro jogo de hoje, palpite. Começando, teu nome, cidade. Marciele, feliz, 1x0, gol cagado. Olha aí. Opa, Fábio Sapucaia do Sul aqui, ó. Papo Copeiro, já entrevistamos até o Marlonotec. Se inscreve no canal do Papo, dá uma força pros guris. É, os guris, cara, hoje, 2x0 Grêmio, um salve passar pro Caio do Sul e região metropolitana, tamo junto. Aí. Bernardo Canoza, alenta, caralho. Ó, 1x0, ó. Vá, pô, gol do raio. Não tem, não tem, não tem. Não, tô muito confiante, 1x0 com gol cagado. É isso aí. Alex, 1x0, 1x0. Alisson, hoje vai ser o Alisson, hein. É isso, o Alisson hoje? Falei, vem, eu tô confiante pra caralho, uai. Isso aí. O pessoal tá confiante hoje, com gol cagado, mas não tá achando que vai ser a coisa mais fácil do mundo, não, hein. Mano, veterano, fala aí veterano. Ô, veterano? O que você quer saber? Quero saber quanto é que vai ser o jogo do hoje, como é que tá teu palpite pro jogo. Uma trave no gol. Uma trave no gol. Um azar pro Grêmio. Um azar pro Grêmio, isso aí. Cagadinho. Gol de quem? Quero saber de ti. Gol de quem? Gol de quem? Fala aí. Me diz, me diz, me diz tu. Ué, Jean-Pierre Souza? Não. Quem? Jean-Pierre. Jean-Pierre? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Um atras no gol, o Zaki Entra? Claro, não, o Jean-Pierre. Um a zero, gol cansado, aquele assim, ó. O super Grêmio é alegria. Super Grêmio é alegria. O Marlon mandou o super Grêmio e vai, confia, vamos acreditar no Marlon. Marlon Brando, Marlon Brando. Vai dar uma boa hoje. Jogo um a zero, jogo de fim. E o Marlon é Beethoven. Vai acontecer. Vai acontecer. O Marlon é Nanini. Nanini. Magnanini. Eu acho que o Marlon é, o que que é? O que que é? O Marlon é alegria, confia no Marlon. Confia no Marlon. Fala Bela. Fala Bela. Fala tu aí, meu. É 2 a 0, Jump R, Douglas Costa hoje não tem. Confia em tu, meu. 1 a 0, Douglas Costa vai brocar hoje, mas vai desencantar, tá na hora, né? É, tá na hora, né, mano? Tem que dar uma, uma desestabilizada aí, pelo amor de Deus. Fala tu a 1. Apareceu, cantou, quero saber, tu é palpite. Cantou? Cantou, meu. Cantou o super Grêmio aí. O super Grêmio é alegria. Fala aí, cantou o super Grêmio hoje, ó, opa, aqui não é, pai. 2 a 1, ambos marcam. Ambos marcam. Então é 2 a 1. 2 a 1. Não, para aí, eu quero falar que ele faz o gol, eu quero falar que ele faz o gol. Fala aí, para aí, esse teu tio aqui é meio louco, meu. Toma uma ledada. Fala aí, para aí. Tu vai botar isso no vídeo, né? Vai, óbvio. Tu vai falar que ele botou uma ledada? Não. Fala aí, não, não, não. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Pode. Fala aí, pai, fala aí. Quem faz o gol? Falou, 2 a 1. Tu disse que os caras podem ficar um tempão no vídeo, eu também posso. Pode, tu pode. Eu posso. Lua, quem faz o gol, Lua? Minduz. Hoje é... 2 a 1. Não, 1 a 0, gol do Kahneman de cabeça. Não, Lua. Kahneman de cabeça? 1 a 0. Kahneman de cabeça. Um azarinho com Kahneman de cabeça. Ô, Mauro, tu tem a fonte confiável sempre. Já tá de bom tamanho, já. A fonte confiável. Ele sempre tem a fonte confiável. Vai jogar a dupla confiável, Jeromé e Kahneman? Cara, já saiu essa relação, né? Vamos ver agora? Vamos ver agora a escalação? Saiu agora. Se vai jogar a gente não vai tomar gol. Vamos ver a escalação. Jogos na ONU Futebol aí, gurizada. Melhor aplicativo de futebol. Vamos ver a fonte confiável. Vozes. Vamos ver as vozes. Vamos ver as vozes. Vai, vai, vai. Vai vir as vozes agora. 3, 2, 1. Jeromé e Kahneman. Ah, então daí vai 2 a 0. Aquele ambos marco caiu, tá? Vanderson, Bruno Cortes, Vila Santos, Thiago Santos. Não vamos tomar gol. A esquerda vai estar protegida pelo Cortes. Então o cruzamento vai ser do Vanderson. Ah, vou meter o gol. Diego Souza vai meter um gol de novo, né? Porque a última vez eu falei que Diego Souza vai meter gol. Quem é que meteu o gol, Marlon? Diego Souza meteu gol. Então hoje é? Então tá, Diego Souza meteu um e o outro vai o Thiago Santos. Fechou. Thiago Santos. Então fechou. Vamos lá, vamos lá pra fotinho que os guri que estão querendo foto, estão querendo mídia. Vamos lá, bora. Ô, fala aí, fala aí, meu. Canal Noteg, diz aí teu nome, tua cidade, o que que tu acha do jogo de hoje? Mano, Cauê, sou de Porto Alegre. Não, não, eu sou de Cachoeirinha. Ah, não, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre. Eu era de Alvorada, agora sou de Porto Alegre. Ah, moleque. Hoje vai começar a verdadeira... É o Valdívia, cara. É o Valdívia. Onde vem? Vai ser dois do Borja hoje. O Borja não joga hoje. Então vai ser dois do... Diego Souza joga hoje. É o Valdívia. 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 Vai ser um gol de cabeça descanteio do Jeromel que ele volta hoje. Ah, isso, o Jeromel Kahneman hoje tá no jogo. É o Valdívia. Valdívia. E o Shouza? O nome do Shouza. É o Valdívia, meu. É o Valdívia, meu. O Valdívia matou várias gurias do Cachoeirinha. Não foi? Fala, meu. Ah, acho que ia escavar, pai. Fala aí, meu. Teu nome, cidade... Quanto vai ser o jogo hoje? Meu nome é Kevin, eu sou de Montenegro e o jogo hoje vai ser 2x1. Um do Douglas Costa e um do Diego Souza já é. Vamos marco, hein? Vamos marco, hein? Vamos marco, hein? Tá no bet. Ele tá no bet, hein? Já chegou a seba. Ah, não, tá vazia. Tá vazia, pai. Vamos de novo. Tu viralizou, pai? Tu viralizou, tá ligado? É, meu. Tem que vir em 2016. Aí, pai. Tu viralizou, pai. Tu viralizou e deu sorte. Com o Luan em alta eu bagulhar não tenho. Aí, pai. Vamos de novo. Fala aí. Vila-Sante tá virando a seba. Fala aí, mano. Vila-Sante e Luan juntos. Fala aí, mano. Na última vez deu sorte. Deu o gol do Vila-Sante, né? Deu o gol do Vila-Sante, pai. Tu meteu 5 pra eles? Ah, é 5. Isso é bem claro. Tem que ganhar o... Não, bicho triplicado é porque ele tá com medo, hein? É. Nós vamos pra dentro dos caras. Vamos. Eles tão achando que eles vão botar tudo que nós fizemos em 10 anos, uma hora seguido. Não, pai. Mas não tem. Nós vamos cair pra dentro. E se perder, faz parte. Eles vão ter que ganhar mais uns 12 crenais seguidos pra, né? Fazer toda aquela zoação que nós fazíamos. É outra coisa. Ai, tu tá ligado, né? Tu prometeu... Esse aqui faz 10 anos que ele não briga. Tu prometeu o mansinho no braço, hein? Continua? Claro, continua. Continua. É isso aí, pai. Foi isso aqui. Foi ele mais um. Foi ele mais difícil e maior é a promessa de quem está com o mansinho. Bom, tá. Dá uma força pra nós lá na minha página. Valores assustam. Não, fala aí. Fala aí, fala aí. Valores assustam. Valores assustam. Boa. É o seguinte, ó, meu. Vou mostrar. Pera aí. Olha aí, ó, meu. A promessa continua de pé. E é o seguinte, ó, meu. Eu quero que eu procure esse cara aqui. Mano, nem que a gente faça uma live fazendo um bagulho, mano. Não, certo. Fazendo uma tatuagem, claro. Bora. Vou filmar. E aí? Fazer uma live? Bora. Fazer uma live no Instagram. Boa, vamos. Fazer uma live, meu. O Grêmio escapou da série B. É o Mancini no braço. E ele vai tatuar o Mancini. E o Instagram. E o Instagram. Claro. Ele vai meter no outro jogo, né? Claro. Ele vai meter, ele já falou. Continua. Continua com a promessa. Eu lembro contra o Juventude tu prometendo a mesma coisa. Prometi, claro. Exatamente. E hoje, o jogo de hoje, tu acha que o Grêmio ganha? Acho que dá um... Vai ser no sufoco. Sufoco 1x0. Ah, 2x1, 3x2. Vai ser no sufoco. Vamos tomar gol, mas vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Isso aí. Tem o nome mesmo, mano. O cara é Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues. Isso aí. Ah, vou procurar Felipe Rodrigues lá. Ou Valores Assustos. Arroba Valores Assustos. E aí, ó. Toco com o Notag aqui, ó. Passou, meu. O Grêmio não caiu. É o Mancini aqui, meu. Tatuagem do Mancini. Pá, fechou. Aí sim, meu. Esse aqui é a raiz, pai. Esse aqui é a raiz. Claro. Se o Mancini ficar até o final, né? Claro. Ele vai salvar. Vai salvar. Vai salvar. Vai salvar, pai. Vai salvar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Mano. Tamo junto. É, grisado. Continua com a promessa. A gente tá com o Mancini e aí a gente vai filmar. Vai fazer uma live ainda, hein? Arroba Valores Assustos. Vai trazer Loveno independências. Qual é seu Paz do? Pode ser opomem. Pode ser safe da faixa, alguém. Nego Incredible, a gente vai tomar essas coisas como se faz mesmo. Eu não confiar. Se eu não confiar, vem aí mesmo. Se eu dá. Daqui a dois, dito que estarem fechando muito para, que não mary nemerstas mesmo. Não한� Farm Alright Hubeleria. Lots три jogu скорuco. Ah o que não fez aqui. Não houve aqui? Quesecurity um拜拜. O que vai ser o jogo hoje? 2x1, Jean-Pierre e Diego Souza Olha isso aí Jean-Pierre e Diego Souza É o que importa, né? É a vitória, os três pontos É a vitória, não tem o que fazer É vencer ou vencer, ponto Isso aí, mano, isso aí Vamos pra cima, pô O Canalto é... Notag? N-O-T-A-G Já ouviu falar do Super Grêmio, mano? Vou seguir, favorita Já ouviu falar do Super Grêmio? Não ouvi, mas eu só ouvi falar agora É, nunca ouviu falar? Super Grêmio tá demais Nos trazendo alegria Nunca ouviu falar Tá, então pesquisa depois Super Grêmio e tu vai me achar lá, pô O Ceará fez 1x0 Ô meu, ingresso Quem ingresso? Esse aqui sabe muito, ó Vamos lá Já começou o jogo Já começou o jogo Então, mas tá um pouquinho atrasado Mas faz parte, gurizada Pelo menos o Churras foi sensacional Ainda tá 0x0 Tá 0x0, né, João? Só o Ceará tá ganhando já O Ceará tá ganhando já Aí é foda Então, já vamos entrar aqui Vamos ver no que vai dar Obrigação ganhar agora Estamos entrando Cara, agora é 4h11, mano 11 minutinhos atrasado Daqui a pouquinho É Daqui a pouquinho Já estamos lá dentro E vamos ver O Grêmio vencer, mano Se tudo der certo, cara Fizemos o ritual certo hoje, hein Colocamos até os caras Do outro vídeo contra o Juventude Que a gente venceu Deram Deram as mortes aí O tanto Luan Como o cara ali, ô Felipe Rodrigues Do arroba Valores assustam Vamos lá Vamos lá O cara fosse 3, 4, 5, 10 É, meu Quer ar? É, Grêmio Vamos Todo Grêmio Vamos Vamos Todo Grêmio Vamos O Douglas Costa Ah Ah Valeu, valeu 1x0 Já viramos Nem entramos Vamos entrar Vencendo Tá no bolso Tá no bolso Vamos colocar Obrigado 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 Ah, ah, não dá uma olhada ai Vamos meu Ah, dobras costas meu Devo solta Deu só dobras costas O dobras costas, Devo solta Vamos Deus Porra Porra mano No tag é do Grêmio Vamos Achou? Não achou que eu não tenho Não achou que eu não tenho Tu é a alegria No meu coração Vamos 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 meu Vamos 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 lá 4 de 16 Grêmio ganhando Eu nem acredito velho Na moral Um falou que era Douglas Costa Outro falou que é Diego Souza Mas o gol De fato foi Douglas Costa pelo que eu vi aqui mano Já vamos E já vamos entrar no jogo Diego Souza abriu placar Diego Souza abriu placar Portão R Aqui Oi Boa noite, tudo bom? Certinho, obrigado, boa noite Vamos lá Vamos lá Grosadinha Entramos Agora subi a escadinha Daquele jeito Como eu falei mano Hoje eu não trouxe um pré-jogo tão grande Porque eu sei mano Que a festa maior Vai ser dentro do estádio E ser bem sincero O pessoal hoje estava mais de boa Mais tranquilo Hoje No pré-jogo, nos bares Fazendo seu churrasco Cada um com seu grupo Sem cantoria, sem nada Pera aí Mano cansei Nossa Deixa eu descansar um pouco Mano do céu Meu Deus, cansei demais mano Vamos lá Então na arena aqui Eu tenho certeza que a festa vai ser muito maior Cara, estamos vencendo o jogo Estamos vencendo o Palmeiras O Palmeiras Nossa, o Palmeiras Vamos lá, vamos lá Deixa eu botar a bolsa aqui Do jeito certo Bora Bora Chegando Pra robera Co entrenar Pra robera Boa Pra robera Obrigado. 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 Olha o gol. Obrigado. Quase o segundo gol do Grêmio. Fala, Fábio. E aí, meu? Cara, com a pressão muito boa do Grêmio nesse primeiro tempo, temos que seguir assim. Temos assim, mano. Temos saído com os três pontinhos. Temos saído com os três pontinhos. Vamos sair dessa zona ruim. E olha a mananguete com a galera, te prepara. É, vamos lá. Vocês não ganharam pro Palmeiras. Nós estamos ganhando. Te preparo. Fala, Fábio! 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 Vamos, cara! Vamos lá! 38 minutos do jogo. Estamos ganhando o azulista A. Cara! Toda a falta para o Padreas. O Jair está avacalhando com a partida. Está avacalhando com a partida. Estamos ganhando a partida. Mas eu não sei atacando. Porque o Juiz só dá a falta contra o Crêmio. Tem uma decoração aqui! Juiz, ladrão, vamos te pegar na saída! Olha aí! Tem que ser! Vamos te pegar na saída, Juizão! Temos que ter uma estratégia de jogo para manter o resultado dos três pontos que são muito importantes agora para a nossa índice em quadro. Eu amei o Marcos de Vargas. Tem a diferença nisso. Uma partida de uma copeira. Temos que ficar ligados nessa partida. O Crêmio tem que sair da situação adversa! Vamos, Juizada! Vamos que o Crêmio está ganhando! E o primeiro tempo da vitória é muito... O lance que foi para o VAR eu nem vi, meu! Eu nem vi que nem o lance! Eu não vou julgar porque eu não vi o que aconteceu! Mas pena de ficar apenas no exato momento! É no final do primeiro tempo! O que é que eu falei antes? Eu tinha que ir para o segundo tempo já na vitória! É foda, bicho! O Crêmio agora tem que meter um foco agora para superar essa adversidade! É psicológico! Não pode ficar avalado nesse segundo tempo! A gente tem que superar! Se caso der o gol, tem que superar o adversário! Fazer os três gols! Vamos ver esse foco! Então os caras tomaram e a gente defende o pênalti! É raro! É raro acontecer no Grêmio! Defender o pênalti! Mas, cara! A gente passava! Defender esse pênalti! O segundo tempo, a vitória! Eu não vi o lance! Eu confesso que eu não consigo enxertar! Não vou julgar! Não sei se foi pênalti! Mas o Grêmio não merecia! Pênalti que estava jogando! Não merecia! Tomar esse gol no finalzinho do primeiro tempo! Não merecia! Não merecia! Não merecia! Não merecia! Eu sigoire da Vittier! Eu sigiri da Vittier! – As pessoas enormeam e nós temos 153. Eu siguis da Vittier! Não merecia! Me sig while da Vittier! Eu sigilo da Vittier! Eu sigilo da Vittier! Eu sigilo da Vittier! Grêmio! 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 Louto Palmeiras, a torcida continua apoiando. Já vai terminar o primeiro tempo daqui a pouco. Tendo os acréscimos. É impressionante o azar que o Grêmio tem nessas partidas, cara. Vamos lá. Temos cinco minutos de acréscimos para esse primeiro tempo. Grêmio! 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 Grêmio Esse jogo tem que ser revisado, tem que cuidar de você com isso. Começa um tempo, 2x1 Palmeiras. Agora, se o juiz não avagalhar com o jogo, o clima tem muita chance ainda. Se o juiz não avagalhar com o jogo. O que foi que ele fez no final do primeiro tempo. Vamos ver como vai ser esse segundo tempo. A torcida, mano, cara, tá arrasada, teve choro, teve grito, teve raiva. Mas aí estão apoiando, estão gritando, estão apoiando. E vamos acreditar até o fim. Vamos acreditar até o fim. Vamos avisar 2x1 ainda Palmeiras. No momento, deram aqui o público de renda. Total aí do público, 14.200. Não foram os 17 mil que a gente ia ficar a dar. Pagantes 13.800. E não pagantes 407. Então, cara, não foi os 17 mil, mas a torcida tá fazendo a sua parte. Não tem culpa nenhuma, a torcida. A gente tá aqui, mano, cantando, tô rouco de novo. Estamos tentando empurrar o Grêmio, mas tá difícil, cara. Primeiro tempo era o Grêmio. Segundo tempo, cara, não sei o que aconteceu. O Grêmio não cria. O Grêmio só se defende. Cara, já deixamos de tomar aí uns 3 gols. Tá feia a situação. Isso aí, Fábio. O que apareceu do jogo aí, mano? Cara, a gente precisa ter mais mobilidade. O Grêmio não tem tempo. O time tá muito parado, muito apático. Falta de apoio e incentivo do torcedor gremista não faltou. Não faltou nem uma dedicação da torcida. Torcida maravilhosa. A torcida do Grêmio é a mais fanática, a mais apaixonada. Uma torcida totalmente engajada em tirar o Grêmio dessa diversidade. E é só o momento gurizada. O Grêmio vai sair desse buraco. E se Deus quiser, nós vamos estar comemorando aqui no canal do Notec. Outros momentos de felicidades e alegrias pro Grêmio. Tô muito chateado, tô muito triste de estar sofrendo essa derrota. E vamos passar dessa buvuca aí. Se sair com um ponto hoje é muito, né, meu irmão? É, tá louco. Mas claro, temos Elias e Emanuel, vamos ver se vai acontecer alguma coisa aí. Tomara, mano. Sair com 29 minutos, 30 minutos. Vamos ver a gente conseguir pelo menos colar aí o golzinho do empate. Tchau. 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 Onde ele é todo, onde ele tem o treino. Vai me impediando? Não, velho. Mano, que zica. Não to acreditando, velho. Não impedida. Não, não to acreditando. Meu, anularam o gol, 42 minutos, 2 a 1, o Palmeiras ainda, eu não estou nem acreditando, velho, é como eu digo, no estádio, dependendo do setor a gente não consegue ver o que que acontece, como a gente sabe, pela TV. Exatamente, não tem um resultado imediato, mas a reação aqui é da galera, nós estamos animando o clima, o clima é muito apático, precisa melhorar muito o futebol. A gente vai ter que tirar as conclusões depois de terminar o jogo, velho, para ver se realmente está. Refletir o que ele foi feito de errado para não repetir os mesmos erros. Que absurdo, velho, que absurdo, velho. Vamos lá, velho, finalzinho do primeiro, segundo tempo, finalzinho do jogo. Terceiro, Vendelhas. Acabou o jogo. Vamos agora o jogo. Vai tomar o jogo, ei, 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 vai tomar o jogo, ei. O pessoal, agora já, já terminaram o jogo, mano, 12 minutos, eu acho, eram 6 de acréscimo, 6 minutos de acréscimo, o Grume tomou o gol agora, velho, sei lá, 49, 50 minutos. Nego! Nego! 3x1, casa, velho. Nego! 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 Vamos acreditar até o fim de frente, né? Vamos acreditar. Vamos acreditar no tempo que fazer. Nego! Nego! Se a gente não acreditar, quem vai? Nego! Nego! É possível, né? Vamos fazer o gol. Mais uma derrota. E nos afastamos. Vamos lá dos centros. E atrás da mão do juiz, do bagajinho. Subir, vai do lado do túmulo. Torcedores, atenção as orientações para a retroação da menina do primeiro ao final da batida. Se estiver sentado próxima direita do bloco, saia pela direita. Se estiver sentado próxima esquerda do bloco, saia pela esquerda. Depois... Ah, mano. É foda, mano. Que merda, velho. Que merda. Olha ali o Luiz Adriano foi tirar onda. O Luiz Adriano foi tirar onda lá ainda. O que eles estão fazendo ali, meu? Aquecimento. Tá ligado? Quando termina o jogo, o jogador faz aquecimento, alguma coisa assim, alguma atividade física. O Luiz Adriano foi tirar uma onda ali. Ah, foi? É, mano. Porque ele ia jogar aqui, né? Ah, na verdade foi o Grêmio. O Grêmio foi a droga. Ele fez uma proposta para um cara que é totalmente identificado com o lado de lá. Mas, segundo informações, o empresário dele queria ouvir. Ah, sim. Queria ouvir. Acataram que a torcida não aceitou e aí... De repente, ele queria vir porque tem alguma mágoa com algum dirigente do Inter, alguma coisa assim. É, mano. Claro, o técnico vai dizer uma coisa, cara. Ano que vem, nós vamos estar ali. Na V, na A. Deu merda, deu merda, deu merda na dentro. Ih, deu merda na dentro. O torcedor invadiram. 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 Estão invadindo, estão invadindo. Vai, 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 vai. Corre agora, seu merda. Filho da minha vida. Filho da bunda. Vou, vai. Vamo, vai, mas nem... Vamos, mena! Vamos! Vamo, mena! Vamo, mena! Vamos, mena! Vamos! Calma, calma! Calma! Cadê? Feliz 처음ere! Aplausos 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 Que clima Que clima Que clima Parece que acabou o campeonato Mas ainda não acabou Tem jogo ainda Tem jogo ainda vamos acreditar Meu Deus O torcido invadiu, deu briga ali pra dentro do vestiário. Não sei o que aconteceu lá dentro. Não sei que eu não consegui ver o que aconteceu lá dentro, mas deu merda. Foda, bicho. Vou vazar do... Ih, deu merda lá em cima, lá com a mancha. Deu merda com a mancha lá. Deu merda com a mancha lá, viado. Deu merda com a mancha lá.